Olá, bom galera, hoje temos algo novo e muito louco para vocês, como claro vocês devem saber aqueles malucos super humanos que conseguem comer qualquer coisa em um segundo, então bom, eu peguei uns poucos vídeos desses e botei eles para comer aos sons do Minecraft e vamos ver essa coisa toda junto com a nossa turma dos falidos O Master ligou é pra tapiar alguém, meu amigo, você não tá entendendo, hein? Você conhece o Master há seis meses já e no... A qual é? Não sou tão mal assim, hoje vocês vão reagir a essas montagens que eu fiz aqui e vão falar a opinião de vocês Sim, senhor O Genésio não tem reação e o Lasanha não sabe dar risada, tô até vendo, que diabo que vai acontecer aqui Esse problema já não é meu, escolham já o número do vídeo que querem assistir primeiro Sete Sete Olaçã Tá bom então, vejam essa delícia Tá bom então, vejam essa delícia Repete aí, Master, repete aí Efra, recompete aí Merylhinho Cara, pões o laçã que você encontrou com fome Ah e ai, olha eu tava explorando aí Mano, é o Lazario com fome, tá ligado É, parece que eles gostaram aqui desse tipo de coisa. Vamos continuando vendo os próximos vídeos aqui. Caraca, mané. Como assim? Mano. Mano. É, a primeira que acabou. Vê lá, volta aí. Mas é a primeira garra, a primeira vez. Liga. É, dá um barulhão. É indiano isso daí. Caralhadeira. Eu achava que garganta profunda não existia, mas é boa ideia. Tá maluco. Bom, gente. Agora a Ana Banana está toda feliz porque, pelos vistos, ela se encontrou com seu pai, que é uma máquina de comer banana. Qual será nosso próximo vídeo? Minecraft. Que? Que? Por isso que o zóio do menino é azul, de tanta água que o moleque toma. Porra. Tudo é azul, né? Camisa, olho. É azul. Caraca, por isso que ele engoliu. O verdadeiro Aquaman. É, gente. Como viram, aqui não estamos brincando, não. E se você está gostando dessas montagens, já vai deixando o like para ajudar naquela divulgação, né? Por isso que ele me chamou, porque só tem banana nessa bosta. Mano, o cara só suga o bagulho e some, tá ligado? Tipo, bem novo. Velho, os caras não é normal, não. O cara engoliu a banana inteira, cara. Tá maluco? O meu banana é normal. O cara engoliu a banana, velho. É doido. Tem garganta, não. É depois desses tipos de vidros, podemos chegar à conclusão que os asiáticos têm tudo boca sem fundo, que conseguem entrar lá qualquer coisa. Ah, passou mal. Ele tomou água, passou mal. Ele tentou, olha, volta só mais, ele tenta segurar a água, olha só quando a água já está caindo. Olha lá, ele tenta segurar a água. Ele dá uma puigadinha, ó. Ó, avança, avança. Olha lá, ele tenta pegar, ó. Vai pegar o quê? Essa é a cara de desgosto do nosso cidadão quando ele descobre que falhou na vida e já não tem volta. Mano, olha isso. Parece uma draga. É cavalo morrer, é porco que ele tem. É esse fórdido japonês do caralho. Parece uma draga com... Os chineses são loucos para valer como conseguem ver. Isso aí já não dá para negar. Não vai dar, não. Ele dá uma goladinha no final. Que bosta. Porra, eu acho que fiz cagado. Bozei na coelha. Isso aí é quando o filho faz cagado na hora que a mãe pega na p*** sagrada. Você não fez isso, mano. Ai, caralho. Mano, será que alguém já deu esse mole de seu tempo? É só sei que o azarado que desse um mole desse nível já... No dia seguinte já estava sendo enterrado de tanta chinelada que o maluco já tinha tomado kkk. A gente não vai pegar você no ato, velho. Você dá o pulo. Você tá maluco? É melhor já avançar aqui para o último vídeo antes dessa coisa. Já ser desmonetizada por causa da Ana. Ai, meu c*** do céu. Que? O outro nem teve chance. Que paciência que sentiu essa melancia, moleque. Mano, nem sentiu o gosto. O cara foi chegar perto da melancia que a gente tinha comido já, velho. E bom, galera. Com o vídeo de hoje podemos chegar à conclusão que os asiáticos não conseguem apreciar a comida e jogam tudo de uma vez. Mas eu já vou ficando por aqui. Deixem o like se gostaram do vídeo. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. E só mais uma coisa. Deixem o like se gostaram do vídeo. Deixem o like se gostaram do vídeo. E aí